Inicialmente eu tinha muito medo. Pessoa trans tem medo de transfobia inicialmente, porque você sempre tem essa dúvida se as pessoas vão não gostar mais de você, vão te rejeitar, vão deixar de te amar, familiares, amigos. E eu sempre estava com isso na minha cabeça, tanto que a transfobia internalizada era algo que as pessoas trans e eu tivemos que lutar diariamente, tenho que lutar diariamente, não só de fora, mas a internalizada também. Aos poucos minha identidade foi saindo, e as poucas eu fui finalmente podendo colocar a Marina para o mundo, quando eu tive a certeza que eu tinha que colocar a Marina para fora da rua. Foi quando eu pedi a emissão da carteirinha com o nome social. Um gesto tão básico para mim, mas que apresentava tanto, porque embora não tinha gente criticado os documentos, como eu falei anteriormente, bastava entrar lá com a Marina, minha fotinha no crachá, já era demais para mim. É um sentimento que eu não consigo descrever. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.